Deixa eu te perguntar uma coisa, você viu o jogo do Flamengo e Vasco? Obviamente eu vi. Vasco e Flamengo. Quando todo mundo esperava que o Flamengo ia passar o trator, o Vasco amassou o Flamengo, pô. Alguma coisa tá errada. Tem alguma coisa errada e detalhe, com o resultado desse jogo, climinha de final entre Flamengo e Fluminense e quarta-feira. Valendo a tão sonhada Taça Guanabara. Quer que eu te fale uma coisa? Você acha que tava todo mundo torcendo pra resultado positivo pra Flamengo e Vasco? Não. O Brasil estava torcendo pro homem que apostou 30 mil reais no Vasco com o dinheiro do agiota. Não vamos falar sobre isso. Depois não fala. Antes disso... Toma, lento. Deixa o like, se inscreve no canal que a gente tá quase... Não, não, fala não. Deixa quieto, deixa o like, se inscreve. Estamos chegando no objetivo aí. Só depende de você, amigão. O jogo, Miguel, começou de uma forma parelha entre as duas equipes. O Arrascaeta já começou metendo um chute na trave. E logo em seguida, o Pedro Raul meteu a cacetada na trave também. Que isso? É jogo de trave? É jogo de trave. O Pedro Raul meteu duas na trave. No primeiro tempo. Aí é bom demais. O Vasco que tá de parabéns. Jogou muito. O Flamengo tem alguma coisa de errado com o Flamengo, pô. Mas o primeiro tempo não saiu gol. Foi um jogo mais estudado. Aí o segundo tempo começa, Gabriel. O segundo tempo, Miguel... Pode falar, pô. Segundo tempo, meu filho. Foi só alegria. Teve caneta do Alex Teixeira. Cara, pra ser sincero, o segundo tempo foi... Assim, o segundo tempo deveria se chamar Vasco da Gama. O Vasco dominou tudo. Porque o Flamengo... Irreconhecível, parceiro. Eu não sei o que o Vitor Pereira tá fazendo lá até agora. A gente tá fazendo um ótimo trabalho. Depender desse menino aqui, filho... É Vitor Pereira. Inovação até 2028. E o gol mais bonito da história da vida do Pumita? O Pumita, que pegou ele uma... Na veia do garotinho. Só que a bola ainda deu uma desviada, deu uma sorte ali. Mas, pô, pegou em cheio, mano. Pegou em cheio, não teve como. Teve gente criticando o Santos. Mas, pô, não dá pra criticar uma paulada dessa, Miguel. Pô, criticou o Santos e o Santos fez o quê? Foi lá e pegou um pênalti. E aí? Exatamente. Logo em seguida, o Santos foi, pegou o pênalti. E o Vasco, que tem uma crise em centroavante fazer gol de pênalti. Tinha o Cano, que não sabia bater pênalti. Agora, o Pedro Raul. Pedro Raul, que, pra mim, jogou muito, merecia o gol. Só que, futebol é... é foda. Mas, o bom é que tá chegando o Lele aí pro Vasco, né? Nesse momento, Miguel, o menino que tinha apostado 30 mil reais pro Ajiota... Pro Ajiota. Apostou pro Ajiota. Apostou com o dinheiro do Ajiota. Tava assim, ó. Não passava um fio de nylon, parceiro. Quando o Pedro Raul perdeu o pênalti, ele deve ter se cagado todo. Aí, deu certo. Aí, deu certo. Assim, eu, como um apostador profissional, falaria o seguinte pra ele. Vamos supor que ele pegou 60 mil com esse dinheiro. Que ele pegou 30, ficou com 30 de lucro. Ele tem que parar de pedir dinheiro pra Ajiota, porra. Tu não viu não o cara falando lá. Mãe, pode parar de trabalhar. Já tamo rico, porra. Eu acho que foi uma notícia fake, tá ligado? Cara, eu acho que ele tentou. O moleque é novo. Eu acho que ele tentou, mas não conseguiu. Mas, também, se conseguiu, ela jogada. Esse 60 conto na mão, dizem que foi 60 mil. Mas, 60 mil, filho. E o Vasco do levou pra casa. Vasco entrou no G4. Botafogo tá na sinuca de bico com volta redonda. Não, tá contra o Vasco e volta redonda. É, que ainda tem a última rodada. Tudo pode acontecer na última rodada. E, Fla-Flua, Miguel. Fla-Flua. Final. Já são mais de 200 milhões. Com tantas emoções. Quando o Fla-Flu jogar, a bola vai rolar. Gabi gol, meteu gol. E o Cano vai cantar. O Fábio pega três pênaltis consecutivos. E o Fluminense levanta a taça. Mas é mentira do cocudo. Vai mais, Brasil. Inventamo. Inventamo. Detalhe. Semana importante pro Fluminense, sabe por quê? Porque o Fluminense vai pegar o Flamengo final do Atasagorabás. Podendo ser campeão duas vezes consecutiva. Exato. Aí, na quinta, a Era Flu com o Marcelo. E, na sexta, a apresentação do Marcelo no Maracanã. Que isso, meu? É. Show do Filipe Rete. O Filipe Rete que é flamiguista. É, não. E aquela música dele? Ah. Eu tô bolado, hein, Filipe Rete. Viu, né, cara? Vamos dar uma girada aqui. Por quê, Miguel? O jogador do São Paulo meteu o gol e tirou a camisa. Só que ele apontou pra torcida achando que era a torcida do São Paulo. E era a torcida do Botafogo de Ribeirão Preto, pô. Ali é o osso. O que aconteceu, então? Todo mundo xingando, mandando o dedo pro cara. Aí todo mundo viu que é a merda que ele fez e ficou pedindo desculpa pra torcida, pô. Aí ele... Eu tava assistindo o jogo do Grêmio e o Inter. Hã? Um a um. Gol do Vina e do Patrick. Patricola? Patricola. Aí, 48 minutos do segundo tempo. Já nos acréscimos, moleque. O jogador do Grêmio meteu o gol no finalzinho. Aí tava assistindo o torcedor do Grêmio lá narrando. O cara ficou puto pra caraca. Jogou o microfone pro lado. E é isso, pô. Muita coisa pra acontecer essa semana. E foi o domingo dos clássicos. Teve Ceará ganhando do Fortaleza. Teve Grêmio ganhando do Inter. Exatamente. Teve Liverpool metendo 7 a 0 no Manchester United. Isso é falta do Cristiano Ronaldo. Mas é isso. Semana agitadíssima. Vai vir muita coisa essa semana aí. Vai vir. Tem Champions League. Tem final do... Do Carioca. Da Sa Guanabara. Tem Marcelo no Fluxo. Tem você se inscrevendo no Futevar. E deixando o like. E se tudo der certo, vocês vão fazer a gente bater mil inscritos, pô. Porra, e nós já tá nessa meta desde 2019. Então já deixa o like, se inscreve no canal. Que tem conteúdo aqui todo santo dia, Miguel. É vídeo, é shots, é xv. É porra toda. Olifãs. Mas antes disso, já segue o Futevar. Pro canal não acabar. Valeu, tamo junto, hein. Tchau. 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 Tchau.